Vamos lá, gente. Então, como eu estava falando na finalzinha do bloco anterior, você deve pensar por você mesmo, tá bom? Então, você deve evitar ser manipulado. Uma coisa é você ter dúvida e ir atrás da informação, pedir um conselho, algo desse tipo. Outra coisa é você ser dependente daquela informação e achar que aquela informação é verdadeira, somente aquela informação é a verdadeira. Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E não se tornar dependente ou escravo do entendimento, da interpretação de alguém, tá bom? Por favor. Ser desassociado da organização é a maior humilhação que uma testemunha de Jeová pode sofrer. Vou chegar lá nesse ponto. Por quê? Na maioria das vezes, você ser desassociado é você ser expulso da organização. E o fato de você ser expulso, às vezes, é bem complicado, porque você pode ter caído num contexto de escândalo ou num contexto de investigação, de questionar a organização. Então, muitas vezes você é desassociado da organização, ou você é expulso, porque você questionou ou por causa de um tipo de pecado, de um escândalo que fere as normas da instituição. E quando você se torna um desassociado, eis o conselho que as testemunhas de Jeová fazem. É sábio evitar falar com alguém que foi expulso? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou mesmo a verdade? Sim. Queremos dar esse primeiro passo para conversar com alguém que foi desassociado? Então, aqui, eles vão tentar estar na sentinela do dia 15 de 12 de 1981. Essa foi a orientação que eles deram ao grupo. Nessa orientação, eles falam que o simples fato de você dar um oi a alguém que foi desassociado, é uma brecha para você estabelecer um vínculo de amizade. Então, o que eles querem aqui, nós já conversamos sobre isso em aulas passadas. O isolamento. Então, eles desejam isolar você do desassociado e o desassociado de você. Para que, na pressão, você que foi desassociado volte e, no demais, o grupo fique protegido dos questionamentos ou das investidas dos associados. Entendeu qual é o ponto aqui? proteção e, ao mesmo tempo, pressão para que a pessoa volte para dentro do grupo. Então, um simples oi seria uma brecha aí para você voltar ao grupo. Então, nesse caso, até familiares estão separados ou ser orientado pela própria instituição que você não deve. assim, você só deve, no caso, se estiver morando debaixo do mesmo teto, só ter aquela conversa mais que abrange, vamos dizer assim, negócios familiares, ideias familiares. Mas, assim, tomar muito cuidado, até mesmo com um familiar seu que foi desassociado. Então, essa é a velha tática que esse grupo usa. Veja, eles vão usar ideias como a grande tribulação, a ideia do juízo, você precisa pertencer, fazer a vontade de Deus, a fim de que você receba a salvação. Todas essas coisas, essas pressões, eles vão fazendo para que você não questione, para que você não converse com questionadores. e é uma forma deles isolarem a sua mente, a mente do seu adepto, e continuar enganando essas pessoas. Ela não vai permitir, esse corpo governante, ele não vai permitir que você tenha acesso a outras informações, a não ser a informação que ele estiver te dando. Somente a informação dele é verdadeira. Ok? Veja esse próximo bloco. Lembra que eu falei para você? Se você se coloca como alguém que é, vamos dizer assim, o porta-voz de Deus, então, há de se entender que ser porta-voz de Deus é não cometer erros. Se você recebe uma palavra de Deus direta, como é dito muitas vezes, uma orientação para aquele grupo, então, se você se coloca como alguém que é representante direto de Jeová e assume para si uma interpretação infalível das Escrituras, que você não deveria cometer erros interpretativos, pois Jeová não é. Ok? Então, se você coloca como um canal infalível, como um canal direto de Jeová, você não pode ter contradições. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, você vai ver algumas contradições. Então, por exemplo, aqui, Jesus pode ser adorado? Então, eles disseram em 879 que sim. Depois, eles disseram em 1953 que não. Depois, eles disseram em 1960 que sim. Depois, eles disseram em 1967 que não. Depois, eles disseram em 1977 que sim. Depois, eles disseram em 1986 que não. Então, Jesus não pode ser adorado. Aí, você veja nessa simples pergunta. Jesus pode ser adorado? Não. Sim, não, sim, não, sim, não, sim. Você veja a contradição do próprio corpo governante. Por exemplo, existe adoração relativa? Em 1960, eles disseram que sim. Em 1960, eles disseram que não. Em 1992, eles disseram que sim. Veja só. As autoridades superiores são os governantes do mundo? Aqui eles estão falando dos governantes das nações. Então, eles acreditavam que sim. Depois, eles escreveram no livreto A Salvação, página 227, que não. Depois, eles disseram que na verdade que conduz a vida eterna, que sim. Então, eu já não sei mais se as autoridades superiores são ou não são. Qual dessas vertentes aqui, dessas hipóteses, são verdadeiras? Qual é a verdade na adoração relativa? Qual é a verdade sobre Jesus ter ou não adorado? Então, você percebe que o próprio corpo governante, ele muitas vezes derra e muitas vezes contradiz aquilo que já foi dito por eles mesmos. Então, alguém disse que o grande calcanhar de aqueles das testemunhas de Jeová é o próprio ou o fato material que eles produziram. Porque eles mesmos, ao longo do tempo, estão se contradizendo, dia após dia. Então, está aí o registro, você tem todo o material aí, você pode consultar o material, está tudo lá. Tá bom? Para quem quiser consultar. Depois, eu compartilho esse material com vocês, tá bom? Transplante de órgãos, são proibidos? Em 1973, 63, não. Em 1968, sim. Em 1980, não. Então, o que é a palavra de Deus aqui? O que é a orientação de Deus inerrante, infalível? São essas contradições? Ora sim, ora não, ora sim, ora não. Por exemplo, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles vão ressuscitar? Uma hora, eles falam que não. Uma hora, eles falam que sim. Outra hora, eles falam que não. Outra hora, eles falam que sim. Outra hora, eles falam que sim. Então, está tudo registradinho aí, ó. Para você mesmo ler, para você mesmo tirar suas dúvidas, consultar o material, se você tiver acesso. Entendeu? Você mesmo pode... É, está falhando a ligação. Ajudar alguém a entender isso. Entendeu? Vacinação. Era algo proibido? Sim, depois não. Então, você não sabe quando as normas ou as crenças irão mudar. Então, você percebe que o corpo governante, ele é muito falha naquilo que ele fala. Isso eu só apontei algumas coisas, tá gente? Tem muito mais aí pra gente ver. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, seguindo o próprio conselho da organização, a organização escreveu, poderá viver para sempre no paraíso e na terra? Ela escreveu aqui, ó. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Então, por exemplo, nesses fatos que mostramos no quadro acima. O que é verdade? Qual é a verdade e qual é a mentira aí? O que é? Não pode as duas coisas, uma hora assim, outra hora não, ser verdade. Uma das duas é mentira. Então, ou erro. O que é, de fato? Então, você não pode, não pode haver duas verdades. Então, o corpo do governante, ele sempre erra. Ok? Sempre está errando. Mas veja o que eles dizem. Poderá conviver para sempre no paraíso e na terra. E haverá apenas uma organização. A organização visível de Deus que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Você precisa pertencer à organização de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber a sua bênção de vida eterna. Então, fora da organização, não tem vida eterna. Isso vai contradizer aquilo que Jesus falou, né? Que sem ele, ou somente ele, é a própria vida eterna. Então, todo aquele que crer nele, não numa instituição, não num corpo governante, mas quem crer nele, encontrará a vida eterna. Tradução Novo Mundo. A infalível, a versão infalível das testemunhas de Jeová, a tradução Novo Mundo. Então, eles acreditam que a sua versão, ela é confiável, ela é bíblica. Keenor, Nathan Keenor, lembra dele lá, como falamos lá de cima, ele jogou, como eu falei para vocês, que todas as outras versões, elas estavam cheias de erro, cheias de problemas. E, através desse fraco argumento, muito simples, você falar, está errado, tudo está errado, vou fazer um novo. Então, o que se ficou claro, que a produção dessa tradução Novo Mundo foi somente para confirmar as doutrinas antibíblicas da organização, considerando as demais traduções como sectárias e mundanas. Então, o objetivo, na verdade, não é que as outras versões estavam erradas, é que, com as outras versões, eles não conseguiriam manipular, eles não conseguiriam levar para frente as suas heresias. Então, o que eles fizeram de uma forma sagaz? Eles simplesmente produziram o seu próprio material, o seu próprio texto. Então, foi assim que surgiu o texto. das testemunhas de Jeová. Eu queria que você observasse algo aqui, antes de iniciar. Você lembra que tem um textinho bem famoso na tradução Novo Mundo? Talvez a gente já tenha conversado sobre ele. E ele é muito conhecido, é João 1,1. No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um Deus, aqui é um Deus minúcio. isso você vai encontrar na versão da tradução da testemunha de Jeová. O que muitos não sabem é que durante muito tempo, por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas apoiaram a sua tradução em um texto do Novo Testamento escrito por um ex-paisa chamado Ronan Greber, que disse que a Bíblia era o livro mais destacado, o livro escrito mais destacado seria a Bíblia. E sobre esta impressão, Greber esforça-se para fazer com que a sua tradução soe bem espírita. espírita. Isso foi a sentinela que registrou no ano de 1956. Preste bem atenção nisso que eu estou falando agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo sabendo dessa informação, mesmo sabendo que este ex-paisa era alguém envolvido até o pescoço com o espiritismo, depois ele vai abandonar o clero e vai assumir, as testemunhas de Jeová continuaram usando essa versão do padre para afirmar o texto ou para ter base e justificar essa tradução e a palavra era um Deus em letra minúscula. A palavra que, você sabe que em João 1,1 está se referindo a Jesus. Então, o texto na testemunha de Jeová está dizendo assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, Jeová, a palavra era um Deus, ou seja, um Deus menor, um outro Deus, menor, não o Deus. Então, eles vão usar como base para a sua heresia esse texto do padre também. E o que eu quero mostrar aqui é a desonestidade das testemunhas de Jeová. É mostrar a desonestidade do corpo governante. Tá bom? Por quê? Porque durante muito tempo ela vai usar esse texto nos seus editais, nos seus livros, nos seus livros doutrinários, nos seus ensinos, elas vão, durante muito tempo, usar esse texto do ex-padre, que foi um espírita, durante longos anos. E esse ponto, eu não quero me deter muito na versão, porque não tenho tempo, mas eu quero deixar isso aqui para você ver como ela é desonesta. Então, você vê aí que ela tem uma informação de 1956, ok? Agora, observe isso aqui. Por exemplo, mesmo ela tendo essa informação, ela usou esse texto certificado em todas as coisas no ano de 1970. Depois, ela vai usar em outros textos como ajuda ao entendimento da Bíblia. Ela vai usar esse texto no raciocínio, à base das escrituras. Porém, uma vez foi perguntado para as testemunhas de Jeová, numa cartinha, num bloco chamado Pergunta dos Leitores, e eles responderam a pergunta que foi feita sobre a versão desse padre. Agora, veja que eles vão escrever aqui, como indicado no prefácio da edição de 1980, presta atenção, eles estão dizendo que eles tiveram a informação do conteúdo do padre só no ano de 1980. Ok? porém, no quadro anterior, eu te mostrei que em 1956, eles já tinham essa informação. Mas, para não dar o braço a torcer, eles vão falar assim, esse tradutor confiou no mundo espiritual de Deus para esclarecer-lhes como deveria ser traduzido passagem de difícil. Então, aqui, no caso, o mundo espiritual de Deus é o mundo dos espíritos. Então, vamos dizer assim, que a grande fonte de tradução desse padre era a consulta aos espíritos. E, veja que, declara-se, sua esposa era uma médium do mundo espiritual de Deus. Foi, muitas vezes, um meio usado para a transmissão de respostas corretas da parte dos mensageiros de Deus para o pastor ou padre Greber. A sentinela julgou o impróprio fazer uso de uma tradução que tem tal estreito vínculo com o espiritismo. Só que, essa resposta, ela só deu no ano de 1983. Ou seja, ela diz para o seu questionador ou para o seu aluno ou a pessoa que perguntou que ela só obteve a informação no prefácio da edição de 1980. Na verdade, eu tenho um material registrado aqui onde ela pede um exemplar dessa versão do padre em 1956, tem todo o edito, tem tudo documentado aqui. Então, você percebe o que eu quero mostrar aqui? Que a falha, existem falhas sérias nessa tradução, mas eu estou mostrando aqui como eles são desonestos até nessa questão de tradução. Ou seja, eles usam traduções com base em espiritismo para alegar as suas falsas doutrinas, tá bom? A tradução do Novo Mundo foi preparada para contrabandear as crenças pré-fabricadas da Torre de Vigília para o texto das Escrituras. É uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia ou cheia de interpolações. Seus tradutores, vou pular aqui os nomes, eles não são erudidos, nenhum deles era erudido nas línguas originais. O Sécnia, que trabalhou na sede mundial, ele vai falar aqui que o único que tinha um preparo menor aí era o Franz. Mas nenhum membro da comissão tinha escolaridade ou antecedentes suficientes para operarem como tradutores bíblicos críticos. Então, a elaboração desse texto, dessa Bíblia, Tradução Novo Mundo, ela é isso aqui, esse resumo, uma obra mutilada, tendenciosa, viciada e cheia de interpolações, interpolações, tá bom? Então, quando você vê aquela pequena Bíblia das Testemunhas de Jeová, você tem em mente isso, que os textos que estão ali, eu poderia, é que aqui não é um assunto, eu tenho que correr para mostrar muita coisa para você, é você entender que eles vão manipulando tudo, até o texto bíblico, para que possam continuar enganando as pessoas, tá bom? É isso que você tem que se atender. As profecias que não foram cumpridas, aqui é que começa o grande problema também desse texto de Jeová. Só uma coisa sobre o texto que eu preciso colocar também, eles escreveram um livro chamado Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Nesse texto eles disseram assim, veja só, tem havido desvios ocasionais do texto literal, com o fim de transmitir as expressões idiomáticas hebraico-grega para o inglês inteligente. Com este textinho aqui, eles estão falando que existem desvios ocasionais, ou seja, o desvio ocasional aqui é a enganação, é transformar o texto em uma outra coisa, é transformar o texto em algo que o texto não diz. Entendeu? Vamos agora ao próximo quadro. Profecias. As profecias não cumpridas. Uma das partes fundamentais da sexta Lua de Jeová é a profecia. Embora essas profecias sejam paranoicas e extra-bíblicas, citam as Escrituras na tentativa de apresentá-las como uma roupagem bíblica para aparecerem verdadeiras e apoiadas pela Bíblia. Isso que me proveu foi o pastor Ezequiel Soares, que é um especialista em doutrinas e as pessoas em Jeová. Então, o que Soares está dizendo aqui? Que as profecias são paranoicas e extra-bíblicas. tá bom? Por exemplo, Russell Chagas afirmou que a cristandade seria totalmente destruída em 1914. Isso está em um livreto chamado em Estudos das Escrituras, volume 2, página 245. ele afirmou, ele profetizou que a cristandade da igreja católica, da igreja protestante, seria destruída no ano de 1914. Bem, aqui estamos nós, o cristianismo continua existindo, já se passaram mais de 100 anos e nada mudou. A profecia não validada. ele disse que a batalha do Amargedon iria ocorrer no ano de 1914 também. Bem, a batalha do Amargedon não aconteceu, nós estamos aqui e firme e forte esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. por exemplo, em 1914 também ele falou que o papado ia ter uma queda, ou seja, os padres, o papa iria cair, deixar de existir. Bem, o papa continua aí, ano após anos eles continuam aí, firme e forte e a profecia não se cumpriu. Em 1914, disse que o tempo dos gentios havia sido predito. Como não ocorreu, eles recalcularam a data para 1915 e depois para 1918. Então, isso tudo são profecias que esses homens foram falando ao longo da existência da Sertemã de Osá e nenhuma delas, nenhuma tem se cumprido. Eles têm dito, redito e editado, manipulado as suas profecias e nenhuma delas fez sentido. Nenhuma delas se cumpriu. Aí lembra lá do texto de Deuteronômio, né? Se o cara se propõe a falar sobre profetizar em nome de Deus e não se cumprir, ele não é alguém que falou por meio de Deus. Esse caso aqui é peculiar, é muito interessante. Você lembra do Rutherford? Ele afirmou em 1925 que este ano seria marcado ou seria a marca da ressurreição dos preciosos fiéis do passado. E com base nessa profecia de Rutherford, a organização comprou uma residência que denominou, tá aí a fotinha, ela existe, tá lá nos Estados Unidos, tá bom? Pra quem quiser ir lá. Ela é chamada a Casa dos Críncipes, Backsharing, a Casa dos Críncipes. Por que eles compraram isso? Pra recepcionar aquelas pessoas que iriam ressuscitar no final. após o ano de 1925. Então, essa casa, na verdade, ela foi comprada pra receber Abraão, Isaac, Jacó e os demais, as demais pessoas, os demais príncipes que fossem ressuscitados. Isso tá no livro A Salvação, página 276, escrito em 1939, tá bom? Então, essa casa aqui, ela é o testemunho da falha profética existente entre as testemunhas de Jeová. Então, essa é a foto atual, tá bom? Você pode bater na internet, no Google, que você vai achar o endereço. Se você quiser bater uma foto lá na frente pra guardar de lembrança, fica à vontade. Tá bom? Se estiver lá nos Estados Unidos, dá um pulinho lá, bate uma foto, tô aguardando. Abraão, Isaac e Jacó. Quem sabe, no dia que você estiver lá, a profecia se compra, você vai recepcionar ali na porta. Mas esse é o grande, o grande problema da testemunha de Jeová. Tá bom? Veja esse próximo bloco aqui, em 1914. Existe um mito aí, essas testemunhas de Jeová alegrem. Elas falam que Jesus retornou em 1914 e estabeleceu o seu reino. Só que Jesus voltou de forma espiritual, de uma forma invisível. Ninguém viu o retorno. Então, vamos dizer assim, Jesus voltou, está reinando nesse momento de forma invisível, por meio ali das testemunhas de Jeová. E os eventos dramáticos que vão ocorrer antes do Amar de Dom iriam ali ocorrer, aqueles eventos de guerra, pão, terremoto. Isso iria ocorrer porque Jesus voltou no ano de 1900, de uma forma invisível. E o que foi estabelecido nesse ano e o que é preciso você prestar atenção aqui quando você estiver conversando com a testemunha de Jeová, que eles, usando esse texto aqui, de Atos 1, verso 9, eles alegam que Jesus retornou de forma invisível e somente e somente os discípulos daquele momento tiveram acesso a esse acontecimento extraordinário. E o que que eles alegaram depois? Que esses homens que viram Jesus voltar de forma invisível, eles não iriam morrer até o retorno de Jesus Cristo. Então, eles deduziram que uma geração poderia viver até, em média, 85 anos. Então, eles alegaram que quem viu esse Jesus voltar de forma invisível iria ver o seu retorno total após 85 anos, vamos dizer assim. Então, esse foi o grande problema das questões de Jeová. Eles escreveram assim, preste bem atenção. É importantíssimo que esta revista afirma, esta está na revista Despertar, que você deve gerar confiança na promessa do Criador sobre a nova ordem pacífica e segura. Antes que a geração que viu os acontecimentos de 1914 desapareça. Então, o que foi profetizado? Que Jesus retornou no ano de 1914. Um grupo de pessoas assistiu presenciaram, viram este acontecimento de forma invisível. Esse Jesus invisível que veio e continua invisível reinando. Porém, eles declararam que a turma que viu não iria desaparecer antes do retorno. Bem, já se passaram 106 anos. Eu não verifiquei quem daquele período ainda existe hoje. Mas o que eu sei é que eles já mudaram também essa questão para não ficar feio na foto. Tá bom, gente? Porque continua falando, continua afirmando uma coisa que não ocorreu. Então, agora eles precisam lidar com isso. pelo fato de durante muitos anos eles terem afirmado que esse grupo de pessoas estaria vivo até o retorno corporal de Jesus, não mais invisível. Então, é meio complicado. Jesus volta invisível, depois volta de forma corporal. Como diz o Ezequiel Soares, é uma coisa meio paranoica, meio doida. A gente não consegue entender muito bem como é que funciona essa profecia. Mas está registrado, está no material da Céssima de Jeová, é ensinado ainda hoje. O problema é que eles precisam agora lidar com esses homens que não podem desaparecer até o retorno visível de Jesus. Então, a Bíblia é bem clara, quando minha filha te afirma que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Jesus para estabelecer o seu reino. Então, eu não sei, ninguém sabe o dia e a hora. O que a Bíblia fala é que a gente deve nos manter fiéis a ele aguardando a sua vida. E aí a Bíblia